Um dia para você que está em casa, mais aposentados e pensionistas do INSS poderão se beneficiar da revisão pelo teto, que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Tônia Galetti. Tônia, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar novamente do Pronto Atendimento. Obrigada a você, Madi. Olha, os aposentados e pensionistas da Previdência Social poderão se beneficiar da revisão pelo teto, que foi reconhecida pelo Superior Tribunal Federal, para quem se aposentou entre 1998 e 2003. Mas as federações de aposentados do Rio de Janeiro e de São Paulo já têm ações na Justiça Federal para garantir o direito a todos os segurados. Entre 1998 e 2003, o INSS aumentou o teto de contribuição sem alterar o teto do benefício. O erro foi reconhecido em 2010. E agora, a Justiça exige que o INSS pague a revisão, que só vale para quem se aposentou pelo teto. As federações de aposentados cariocas e paulistas querem que a revisão também seja aplicada para todos os segurados da Previdência. A revisão seria proporcional e poderia beneficiar quem se aposentou com valores acima do piso e até o teto do INSS. O índice do reajuste varia de 29,67% até 44,53%. No Rio de Janeiro, a revisão ampliada beneficiaria mais de 300 mil aposentados. E no estado de São Paulo, seriam mais de um milhão. Nas contas do INSS, que só reconhece a revisão para quem se aposentou pelo teto, o total é de 131 mil em todo o país. O INSS não comenta a decisão judicial. E no dia 30 de novembro, deve pagar a revisão para quem tem direito a valores entre 15 mil e 19 mil reais. Antônia, explica para a gente, quer dizer, já tem segurado recebendo em função desse erro, entre aspas, que houve, não é isso? Sim. Agora, qual a novidade aí? Quer dizer que agora todas as pessoas, independente de terem se aposentado nesse período, também vão ter direito à revisão pelo teto? Olha, Madhia, é bastante importante a gente esclarecer as pessoas, né? O que houve foi uma ação civil pública, promovida pelo Sindicato dos Aposentados e o Ministério Público Federal, para atingir e revisar os benefícios de quem se aposentou pelo teto nesse período colocado no VT. O importante é que essa notícia dada, ela ainda não é uma notícia com decisão final. Então, ela ainda está em discussão na Justiça e esse período não é reconhecido pelo INSS, não foi objeto de acordo e não há previsão de pagamento de uma revisão que ainda está sendo discutida na Justiça. Então, o segurado que lê isso na internet, ele acha que já está definido, na verdade não é bem assim, é isso? Não é bem assim, é isso mesmo. Bom, vamos ver se essa outra notícia aqui, se ela é bem assim. A Justiça mandou o INSS comprovar os descontos, são aqueles descontos que vêm no benefício do aposentado e ele não sabe direito do que se trata, é isso? É isso mesmo. A maioria dos aposentados, quando se filiam a uma associação, a um sindicato, a alguma instituição, eles têm a possibilidade de pagar suas mensalidades por meio de um desconto diretamente ocorrido no benefício. Então, é feito um convênio entre a instituição, o sindicato, a associação, eu e o INSS e esse convênio é que permite que sejam feitos esses descontos dos valores correspondentes às mensalidades desses associados. O que ocorre muitas vezes são duas circunstâncias. Uma é o aposentado se filiar e passar o tempo, ele se esquecer que fez essa filiação e, portanto, autorizou esse desconto. E aí ele vai questionar, às vezes, não diretamente no canal correto, que seria, primeiramente, na própria instituição onde ele fez, onde ele se associou, ou então, caso ele não consiga aí ou um esclarecimento ou cancelamento, caso seja esse o desejo dele, ele comparecer diretamente a uma agência do INSS que tem poderes e tem o dever de atender esse associado, explicar de onde é esse desconto e promover, se for o caso, o cancelamento desse desconto. Essa é uma maneira de reclamar. Essa é uma maneira dele reclamar e dele resolver o problema. E a outra circunstância é, de fato, as fraudes que ocorrem contra os aposentados, que são inúmeras. Em muitos casos, e eu não acredito que sejam muitos, mas, dada a quantidade de aposentados, esse volume parece grandioso, de aposentados que não se filiam a nenhuma instituição e tem os descontos ocorrendo em seus benefícios. O caminho para reclamação é o mesmo. Em última análise, não conseguiu, no sindicato, na associação ou diretamente no posto do INSS, ele pode se socorrer dos juizados especiais federais para conseguir o cancelamento e a devolução dos valores pagos erroneamente. Muito bem. Olha, a Cleonice Souza mandou um e-mail para a gente. Ela conta o seguinte. Há seis anos, eu me aposentei por tempo de serviço, mas a aposentadoria, o benefício veio bem abaixo do que a minha advogada disse que eu receberia. Há cinco anos, eu pedi a revisão de teto da minha aposentadoria. A resposta foi que agora só falta o juiz aprovar o documento do novo valor da aposentadoria. Acontece que, há semanas, eu peço para a minha advogada o número do meu processo para acompanhar pela internet e em que vara ou o juizado previdenciário eu posso localizá-la e ela não retorna os meus e-mails e ligações. Eu já paguei pela revisão. Eu quero saber como posso verificar se existe o meu processo. A Cleonice não informa aqui, Má, de onde ela reside para a gente orientá-la. A Ira, se for em São Paulo, ela pode ir diretamente ao juizado especial ou à Justiça Federal e ir lá conseguir o número do seu processo com o seu CPF. Porque na Justiça eles têm cadastrado o CPF do autor, da pessoa que entra com a ação e não do advogado. Então, ela consegue essa informação. Para ela conseguir um contato com o advogado, eu sugiro que ela vá até o escritório dessa advogada e ainda assim não conseguindo esse contato, que ela então vá ao AB mais próxima da região em que ela está para conseguir então os dados da advogada que às vezes alterou e não teve tempo, se esqueceu de informar a cliente, o novo endereço, o novo acesso a essa advogada. Se nenhuma dessas coisas ajudá-la, ela pode ir ao sindicato dos aposentados que a gente vai ter o prazer de ajudá-la, inclusive localizando o processo dela. É porque o mínimo, né, ela tem o direito de saber qual é o processo dela. É, exatamente, ela tem o direito. E a OAB normalmente toma as providências nesse sentido. Tanto de intimar o advogado para que esse advogado se manifeste em relação ao seu cliente, quanto fornecendo os dados necessários para que ela mesma consiga fazer isso. A gente está com o endereço eletrônico do sindicato, mas a gente repete, Tônia. Isso, ela pode entrar no site www.sindicatodosaposentados.org.br ou pelo telefone 11-3293-7500. E nós vamos informar caso ela não esteja em São Paulo, um local onde ela possa obter a orientação que ela precisa. Chegou uma pergunta aqui do Dário Barbosa. Ele mora em Santo Amaro, tem 65 anos. Qual o prazo para recorrer da decisão desfavorável da perícia da Previdência? Então, são dois prazos. O primeiro de 30 dias e depois mais 30 dias. Então, ele tem 60 dias para fazer os recursos. O primeiro em 30 dias e o próximo nos 30 dias subsequentes à decisão. E em não conseguindo, via administrativa, essa revisão, esse questionamento positivo, portanto, ele pode se socorrer do judiciário para ter o seu pleito analisado e julgado. O João Nogueira conta. Eu contribuí com o INSS por 41 anos e 26 dias. Me aposentei com 62 anos em agosto de 91. A média das 36 últimas contribuições equivalia a mais de 18 salários mínimos. O INSS reduziu para 10 salários mínimos, alegando ser o teto da época. Daí, ele cita um artigo, publicado em 2010, que o STF julgou uma ação favorável aos aposentados que recolhiam pelo teto e que se aposentaram entre julho de 91 e dezembro de 2003. Que tem a ver com esse período que a gente falou agora. Com a regulamentação da lei, as aposentadorias passaram a ser calculadas pela média dos últimos 36 salários de contribuição. Enfim, ele conta direitinho aqui o que é a lei. Hoje, o meu salário corresponde a 3,88 salários mínimos. Pelo exposto, está claro que eu tenho direito à revisão e correção da aposentadoria. Eu gostaria de saber quais caminhos seguir para alcançar meus objetivos. Então, o importante frisar é que a lei 8.212 de 91, na verdade, ela estabeleceu uma nova fórmula de cálculo. Que são o quê? Não os últimos 36 meses, mas sim os 80 maiores salários de contribuição. A média simples dos 80 maiores salários de contribuição, acrescidos, multiplicados pelo fator previdenciário, na maior parte dos casos. Ele se enquadra nessa regra de transição, porque ele estava antes da entrada em vigor da lei 8.212 e 8.213 de 91. De forma que ele, então, faz jus a uma aposentadoria, considerando os últimos 36 salários de contribuição. O fato é que já passou bastante tempo da aposentadoria dele. Foi em 91. Nós já estamos em 2012. De todo modo, o importante é que ele procure o sindicato, alguém de sua confiança, para fazer uma análise do seu processo. Para isso, ele vai precisar do processo administrativo que concedeu a aposentadoria e dos demais documentos concernentes, relativos à sua aposentadoria. E para que seja feito um cálculo e seja entrado, então, com uma ação judicial para discutir o caso dele. Sabendo-se que há no STJ uma discussão a respeito do prazo para se discutir as revisões. Se o STJ confirmar a sua posição em relação aos 10 anos, ele já não faz mais direito à revisão. É considerado como um ato perfeito. Agora, como isso ainda está em discussão, é possível entrar com a ação e discutir antes de que seja tarde. Entendi. Olha, o Roberto de Barros Filho, ele conta A minha esposa Marlene vai fazer 60 anos em abril do ano que vem. Ela tem 20 anos e 25 dias com registro em carteira e pagou, a guia da Previdência Social, pagou o carnê durante dois anos e um mês. Então, ele pergunta, com relação à situação acima, a minha esposa só tem o direito à aposentadoria por idade? É isso mesmo. É. Porque para ela ter direito por tempo de contribuição, ela precisaria ter 30 anos de contribuição. O que, no caso, não ocorreu. Então, pela idade dela, quando ela completa 60 anos, tendo 15 anos de contribuição, já é o suficiente para ela ter direito a uma aposentadoria por idade. Bom, daí ele complementa aqui, dizendo o seguinte, no caso dela, ela contribuiu por 22 anos, ela teria direito a um valor maior que um salário mínimo? Ou seja, seria feito um cálculo diferenciado para se apurar um outro valor? É, é bastante importante essa pergunta, porque as pessoas confundem um pouco os institutos, né? Ele colocou, eu dei uma olhadinha, ele coloca o quê? Que sempre há um salário mínimo. E não é sempre um salário mínimo. A aposentadoria por idade é sempre feito um cálculo. É a média dos 80% maiores salários de contribuição. E no caso da aposentadoria por idade, o adicional, o incentivo é que o fator previdenciário só será aplicado se for mais benéfico ao segurado. Então, pode ser que não seja aplicado o fator previdenciário e, portanto, a aposentadoria dessa senhora seja maior do que se fosse por tempo de contribuição. Ela só será de um salário mínimo se o seu período laboral, o seu período de contribuição, no caso, for por um salário mínimo. Ou então, se for inferior, e aí não pode ser inferior com salário mínimo, automaticamente é revertido em um salário. Então, é um mito que sempre é um salário mínimo quando se aposenta por idade. A verdade é que o salário mínimo sempre é, no caso, Madi, do Loas, que é um benefício assistencial e não das aposentadorias. Vamos ver, então, uma outra informação sobre previdência que também pode ser verdade ou um mito. Vamos ver. Tônia, viúva de desempregado pode ter direito à pensão? Pode sim, Madi. Se ele estiver na qualidade de segurado. Porque não é porque a pessoa está desempregada que ela perde a qualidade de segurado. Ou seja, que ela perde o direito aos benefícios da previdência social. Então, se ele estava naquele período de um ano, dois anos, após ter sido demitido involuntariamente, que pode se estender até 36 meses após a data da sua demissão, ele mantém sua qualidade e, em vindo a falecer, a viúva ou o viúvo pode, sim, requerer a pensão por morte. A Fátima Biazon mandou uma pergunta pelo Facebook. Ela escreve o seguinte, olha. A minha pergunta é sobre o meu recolhimento como dona de casa. Eu moro em Teodoro Sampaio e contribuo como dona de casa desde janeiro de 2012. Mas no INSS, do lugar onde eu moro, não está constando no sistema que eu contribuo. Está tudo certinho, eu estou cadastrada no plano do governo, mas eles falam que o sistema do Brasil todo está com esse problema. Dizem que o governo ainda não jogou para o sistema, por isso não aparece. Gostaria de saber se isso é verdade, o que está acontecendo? Essa é uma boa pergunta, para a qual, infelizmente, eu não tenho a resposta objetiva. O que acontece, e que é muito importante informar as pessoas que estão vendo o programa, Amade, é que elas precisam guardar os carnês de recolhimento que elas fazem. Porque o INSS, o certo de 94 para cá, quando tudo passou a ser informatizado no INSS, é que todas as informações estejam lá. Mas a gente não pode se esquecer que mesmo informatizado, o sistema depende de pessoas alimentando esse sistema termos esses computadores e jogando as informações. E em não ocorrendo por algum motivo, não precisa ser algo proposital, às vezes por um erro, por um engano, não é lançado alguma coisa, e essa pessoa pode ser prejudicada. De modo que, se ela tem guardado todos os seus carnês, fica muito mais fácil, inclusive, fazer a prova administrativa e tendo reconhecido algum período que, eventualmente, faça falta a essa pessoa. Olha, o Israel Antunes é de Votorantim e ele escreveu, eu sou o curador de minha prima de 59 anos, que é portadora de uma necessidade especial. Ela recebe a pensão por morte. Por que eu não tenho direito a 25% do benefício, já que eu tenho dificuldade em exercer a minha profissão? Como posso requerer esse direito, sendo que as dificuldades são as mesmas? E o INSS informou-me que só tem direito à aposentadoria por invalidez. Nós temos direito a algum outro benefício ou alguma coisa similar? É, em verdade, esse benefício, esse acréscimo de 25% no benefício da pessoa que precisa de um auxílio, só é concedido, de fato, às aposentadorias por invalidez. E o benefício que ela recebe, me parece que não é uma aposentadoria, e sim um benefício assistencial, por ter uma deficiência, é isso? Me parece que sim. É, ele não esclarece, né? Mas, da forma que ele discorreu aí, parece que o que ela recebe é um benefício assistencial e não uma aposentadoria. E esses 25% não são direcionados à pessoa que cuida, mas sim à pessoa que é cuidada. É um acréscimo que é dado a esse benefício por conta dessa necessidade. Então, ele em si não pode pedir nada. Quem poderia pedir seria ela, por meio dele, que é o seu curador. Mas o benefício é para ela, o que não é o caso. Eliane Souza escreveu, tenho 15 anos de carteira assinada, 41 anos de idade, e recentemente me cadastrei no microempreendedor individual, que é o MEI, né? Para poder continuar trabalhando com minhas vendas. Isso irá me prejudicar futuramente? Eu posso me aposentar com um maior salário? Isso depende bastante das contribuições e da renda que ela tenha. Porque ela pode, muito bem, ter uma renda como microempresária que não possibilite o pagamento pelo teto da Previdência. Mas se ela comprovar que ela ofere, que ela ganha, que ela tem renda maior do que essa, que não vem diretamente por sua empresa, e sim por outras situações, ela pode recolher a parte além do que ela recolhe pela empresa. E isso permitirá que no cálculo tudo seja somado e que, portanto, os valores sejam maiores. Muito bem. Vamos então às ruas de São Paulo para conhecer uma dúvida sobre Previdência. Vamos ver. Bom dia. Meu nome é Jéssica. Eu gostaria de saber quais profissões dão direito à aposentadoria especial? Aposentadoria especial. Quais profissões dão direito, Tônia? Na verdade, não existe um rol de profissões, e sim um rol de atividades que geram essa aposentadoria especial. E eu ficaria horas e horas aqui falando várias que já têm consolidado essa aposentadoria e outras que não, mas que não impede que a pessoa consiga. Porque se a sua atividade oferecer risco à sua saúde, ela fará direito a uma aposentadoria especial. Então, dependendo da atividade que essa pessoa exerce ou alguém de sua família, é importante que ela verifique essa possibilidade junto ao sindicato da sua categoria. E com isso, ela vai ter informações mais objetivas. Muitas perguntas. Olha, Laudiceia Tatiana, ela escreve meu esposo contribuiu com o INSS? Contribuiu, é, contribuiu passado. Há mais de 10 anos. Há dois anos não está pagando. E sofreu um acidente. Como eu devo proceder? O primeiro ponto é pegar toda a documentação do esposo, inclusive em relação ao acidente, e ir a uma agência do INSS verificar. Pode ser que de pronto eles já consigam o auxílio se ele manteve essa qualidade de segurado. Às vezes o INSS automaticamente não reconhece o período, de forma que é necessário entrar com uma ação na justiça. Então, o primeiro passo é ir a uma agência do INSS. Pega a documentação e vá a uma agência mais próxima de sua casa, no site do sindicato ou no site da Previdência Social. As pessoas também conseguem saber onde tem uma agência próxima à sua residência. E leva a documentação para saber. Entenda uma negativa, o que ela faz? Ela pode ir ao sindicato dos aposentados ou procurar alguém de sua confiança para que se ingresse na justiça e consiga o benefício. Nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando as suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as suas dúvidas é a advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Tônia Galetti. Tônia, o senhor Alfredo Pardini tem 76 anos e é aqui de São Paulo. Ele pergunta, a Previdência não é obrigada a enviar aos aposentados o seu olerite mensal de pagamento? Se isso for verdade, por que não o faz? Essa é uma boa pergunta também, que não acontece sendo uma obrigação do Estado, assim como é dos bancos, informar mensalmente os extratos de nossas contas, sejam elas de benefício de aposentadoria ou não. O fato é que eles alegam a impossibilidade de enviar o custo disso e dizem que mandam a cada seis meses, o que também não ocorre. É importante que a gente reclame e esteja atento aos nossos direitos. Reclame onde? A gente pode reclamar diretamente nas agências da Previdência, onde eles dão na hora o seu extrato, eles são obrigados a fornecerem e a pessoa pode entrar diretamente no site da Previdência Social, que lá existe um link próprio de extrato mensal do benefício e a pessoa consegue essa informação. Nós temos aí também na tela o site do INSS, onde as pessoas podem reclamar. Olha, a gente está quase no fim já do programa, mas tem uma pergunta interessante aqui e também tem uma novidade muito mais interessante ainda. A Daniela Marques conta que o pai dela se aposentou no período de 99 a 2003. Ele já pode entrar com uma ação de revisão do valor pelo teto? Ele já é aposentado e trabalha registrado, sendo descontado o INSS todo mês. Isso é correto? Como ele pode reaver esse valor? Ele pode pedir a desaposentação? Como é que está a situação da desaposentação? Então, em relação à desaposentação, a novidade saída do forno é que o STJ está com ações de desaposentação e ele estava aguardando o final do julgamento do Mensalão e um posicionamento do Supremo Tribunal Federal para ele poder, então, julgar essas causas também, de conformidade com o Supremo Tribunal. Acontece que, por apenas um voto contra, o restante todo do Tribunal do STJ decidiu julgar a desaposentação, decidiu avaliar o caso que está lá, de forma que, em breve, os tribunais terão uma orientação que pode ser modificada pelo Supremo, mas fica um pouco mais forte a tese da desaposentação se for dado ganho de causa assegurados que se aposentaram, continuam trabalhando e continuam contribuindo para a Previdência Social e vê esse dinheiro indo pelo ralo com outras pessoas que não eles mesmos. Então, a resposta para essa telespectadora é que é bom ela esperar mais um pouquinho que vai vir novidades sobre a desaposentação. É isso mesmo, em breve a gente vai ter novidades. Muito bem, Tônia, para a gente encerrar, vamos repetir o site do Sindicato dos Aposentados para as pessoas irem até lá e tirarem suas dúvidas? Claro, o Sindicato dos Aposentados, o site é www.sindicatodosaposentados.org.br Tônia Galete, muito legal o programa, muito obrigada por sua presença, espero recebê-la em breve aqui, viu? Eu é que agradeço, obrigada. Bom, amanhã às oito em ponto, a ginecologista Albertina Duarte vai falar sobre sexualidade dos adolescentes e doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV. Mande já a sua pergunta. O pronto atendimento volta amanhã às oito em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho